Vocês pediram muito no vídeo passado, então hoje nós vamos ver quantos travesseiros são necessários para parar um tiro de vários calibres, do 22 até um calibre especial, que vocês já vão saber, que eu não vou dar spoiler. Então vamos começar, 22zinho, pá, pum, 3, 2, 1. Boa, foi, foi, o que eu tava colocando. Ah, esse aqui nem faz barulho, pô. Ó, um, eita, eita, pô. Caiu, foi, é tudo. Nossa, temos uma falha técnica, ó, terceiro, quarto, não varou o quinto travesseiro, então. Entrou. Entrou? Entrou. Ah, entrou, mas não saiu. Então, 22zinho, 1, 2, 3, 4, 5 travesseiros. Caramba. Vamos ajeitar eles aqui, tem muito travesseiro para pouco ferro, vamos lá, vamos lá. Vou rápido porque a gente tem pouca luz. Próximo. Temos o 38 e eu já vou colocar um 357 Magno. 38 primeiro. Já vou dar os dois, dar o 38 mais para a esquerda e o 357 mais para a direita. Ó aí. Pode ir? Pode ir. Já vamos ver. Já vamos vir aqui para o fundo, ó, já vou chutar, hein? Deixa eu ver. Só com vocês. Ó, tá intacto. Ó, tá intacto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom de chute, hein, Renan? Tô bom, hein? Ó, só o 357 bateu aqui, não saiu, tô massageando ele aqui por trás, tô sentindo, não dá para ficar tirando aqui, o negócio vai ficar caindo. Então, 6 travesseiros para parar um 357. Olha, eu tô surpreso. Eu achei que a gente ia varar eles com uma certa facilidade, mas os travesseiros estão se mostrando resistentes. Próximo, nós temos 44 Magnum, só que um rifle, uma pulminha aqui, cano longo. Essa vai dar trabalho para os travesseiros, hein? Ó lá. Muito travesseiro é que não tem um efeito muito visual, né? Nem tô filmando em câmera lente, né? Eu acho que 9, hein? 9. Vou dar mais aqui para a direita. 3, 2, 1. Parou tudo. Acabou, acabou. Zerou. Acabou, chega. Eu já vi o último aqui saindo, ó. Só vi as penas. Tia, ó. Não precisa nem ver os do meio. Saiu aqui no último, ó. Nossa, e atravessou tudo. Se você olhar aqui, ó. Vem cá desse lado. Você vê que eles estavam meio desalinhados, ó. Mas varou esse, varou esse. Aí ele voltou para o centro e varou esse aqui. É, rapaziada. De tudo que a gente já testou aqui, era meio óbvio que travesseiro não ia ser o que ia mais te proteger, né? Mas, vamos seguir o protocolo agora. Vamos se divertir um pouco. Nós temos aqui, calibre doce. Essa daí dá de pertinho. É, vou dar duas sapecadas e filmar em câmera lenta para ver o que acontece. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink. Nosso patrocinador oficial desse canal que faz esse energético maravilhoso. Esse lemon drop acabou de chegar. Meu predileto é o que eu sempre peço. Lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem carboidrato, não tem corante artificial. E é bom pra caramba. Lembrando também que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang com o código Barone que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo e esse canal. Se não fossem vocês, não seria possível comprar munição que é tão cara aqui nesse Brasil. Então é isso. Bora finalizar esses travesseiros. Os dois são esportivos, 24 gramas, com a munição bem, bem, bem peidinho, tá? Você para a lenta ali depois, Renan? Para. Lá no intervalo curto. Olha lá, essa é pra você, ó. Opa, vou dominar, pô. Vamos ver ali o que aconteceu com esses travesseiros. Já vi que o impacto foi tão grande que a nossa barricada caiu aqui. Nossa. Olha essa araivada. Nossa. Nossa senhora, o tamanho desse rombo. Ó, tá botando pra ver todos os outros tiros agora. Três. Quatro. Ó, esse aqui foi provavelmente o primeiro, esse aqui o segundo, que já tava mais longe. Nossa, olha o quarenta... Não, não sei. Olha o vinte e doisinho. Legal ver os calibres, ó. Vinte e dois, trinta e oito, três, cinco, sete. Aí doze, doze e quarenta e quatro, quarenta. Será que varou tudo a doze? Ó. Pedale travesseiro. Acho que... Pedale parou aqui. Se não varou, pode ter ido pro lado, né? Parou nesse aqui. É, porque essa é uma munição de chumbo fino. Se fosse um balote, com certeza ia varar tudo. Como esse vídeo não teve muitos efeitos visuais, pra quem chega aqui até o final, a gente vai fazer uma cena extra insana. Vamos dar uma sapecada de doze. Bem no meio desse frango aqui. Bota ele aqui, ó. Pronto. Quais são as suas últimas palavras, franguinho? Vamos lá. Ó, deu certinho. Sobrou um tiro. Espero que não falhe. Foi programado. Programado pra cena extra. Achei que não ia ficar nada demais, mas esse impacto de doze na câmera lenta ficou sensacional. Você consegue ver, meu, atravessando ali todos os travesseiros, balangando, absorvendo impacto. Bem bacana. Agora, só esperando salvar aqui. Bem que o solzinho podia cooperar pra nossa última cena, né? Assim dá pra ver o frango explodir. Tá pronto, Renazão? Prontíssimo. Vamos lá, depois a gente precisa correr pra parar a lenta aqui. Eu corro. Cena extra. Três, dois, um. Por ele estar preso, não deu aquela mesma explosão do outro vídeo. Mas parece que deu uma sapecadinha no frango, né? Já vamos colocar ali na sacola que esse aqui vai virar... Vai pro panelão da ração do Bob. Abriu um buraco do tamanho de uma bola de futebol no frango. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtiu, não esquece de deixar aquele like. Deixa aqui embaixo ideias de vídeos pra gente fazer. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.